Bom dia a todas e todos. Agradecer a presença. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega de medalha Tiradentes à doutora Cristiane de Medeiros Brito Chaves Frota, advogado e vice-presidente do Colégio Permanente dos Juristas da Justiça Eleitoral. Esta homenagem é uma iniciativa do meu amigo, meu companheiro, deputado Tiago Pampolha, que está aqui ao meu lado e a mim me coube só a abertura. Eu vou passar para ele aqui. Mais uma vez, obrigado pela presença de todas e todos. É constrangedor presidir a Lerge ao lado do melhor presidente dessa casa. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Vamos dar início aqui à nossa solenidade. e solicito ao cerimonial que conduz a homenagem a Ada até a mesa de honra. Convido... 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 Convido ainda para compor essa mesa o senhor desembargador Elton Leme, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Desembargador federal Teófilo Antônio Miguel, corrigedor da Justiça Federal. doutora Juíza Maria Daniela Binato de Castro. Doutor Luciano Bandeira, presidente da OAB. E a professora doutora Vânia Aieta. Vânia Ceciliana... Vânia Ceciliana Aieta. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. E a professora doutora Vânia a professora de José 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vânia Siciliano, quase siciliano. Muito me honra o convite para participar desta merecida homenagem que o companheiro de parlamento Tiago Pampolha, vice-governador eleito, presta para a doutora Cristiane Frota a entrega da medalha Tiradentes, a maior condecoração concedida pela Lerge. É um justo reconhecimento à sua brilhante trajetória na área do direito, tanto na advocacia quanto na vida acadêmica. Ex-desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e diretora da Escola Judiciária Eleitoral, doutora Cristiane Frota tem sido uma voz ativa em defesa do Estado democrático de direito e do enfrentamento à desinformação. No atual cenário pelo qual passa o país, a firme atuação da Justiça Eleitoral tem sido fundamental, assegurando o processo de escolha dos representantes do povo de forma legítima e democrática. Destaque-se ainda, entre as frentes de atuação da doutora Cristiane, o seu trabalho como pesquisadora de incentivos legislativos e programas para a maior participação da mulher na política. Ela tem dado uma inestimável contribuição também para o empoderamento feminino. gaúcha de nascimento, Cristiane está radicada no Rio de Janeiro há mais de 20 anos. Mestre em Direito Público, doutora pela Universidade Católica da Argentina e advogada atuante em escritório próprio. Ela é também fundadora e diretora executiva do Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos Avançados. Para não me alongar, concluo reiterando minhas felicitações à doutora pelos valorosos serviços prestados ao nosso Estado. A LERJ tem procurado trabalhar de maneira coordenada com outros poderes e instituições para aprovar medidas que favoreçam o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Para que possamos seguir nesse caminho conjunto e nessa mesma sintonia em defesa do cidadão fluminense. Quero mais uma vez aqui agradecer a oportunidade de estar presente nessa sessão, agradecer o carinho e a atenção de todos. Sejam todas e todos muito bem-vindos à nossa LERJ. E eu já estou aqui me despedindo porque meu mandato termina daqui a pouquinho, mas vocês estão vendo esse novo prédio. Era um sonho nosso sair lá do anexo e a gente fez com muita participação, ouvindo todos os deputados e deputadas, fazendo um trabalho aqui, doutor Teófilo. Nesses últimos anos, porque a gente assumiu num momento muito difícil a presidência, eu fui presidente interino em 17, 18, naquele momento o Estado tinha suas contas bloqueadas, estava atrasando o pagamento dos servidores de 3, 4 meses e a gente passava por um momento difícil. A Assembleia cercada ao som de bomba de efeito moral, bala de borracha, gás de pimenta, nós votávamos ali no Tiradentes medidas importantes para que o Estado pudesse aderir ao regime de recuperação e a gente mudar aquela página. Eu sempre brinco aqui porque não foram fáceis esses últimos anos, mas com muita união aqui, muita unidade, respeitando a posição de todos os parlamentares, respeitando as questões ideológicas, a gente conseguiu passar por esses momentos. e a gente viveu um novo momento. Eu brinco, doutor Elton, que há cinco anos atrás, desembargador, juízes, promotores, defensores, procuradores, nem na calçada da Assembleia Legislativa passavam. Nem na calçada. Isso por conta de que, no final do ano passado, a gente recebeu algumas homenagens do Tribunal de Justiça, do TRE, do Ministério Público, da Defensoria e da Procuradoria. E é verdade, a gente, se relembrarmos, há cinco anos atrás, a gente estava vivendo um caos, mas com muita determinação, com muita unidade, ouvindo todos, a gente conseguiu passar por esses momentos. Então, só quero aqui agradecer o carinho e a atenção de todas e todos, dizer desse novo momento, e mais uma vez, parabenizar a nossa homenageada, a doutora Cristiane, e parabenizar também o nosso amigo Tiago por essa homenagem. Então, parabéns, parabéns e parabéns. Gostaria de registrar as presenças do Luiz Eduardo Breto Chaves, que é primo da homenageada, doutor Jackson Viana, amigo da homenageada, Fernanda Vasconcelos, sobrinha, e Renata Chagas, também familiar da homenageada. E gostaria agora de passar a palavra para a professora doutora Vânia Ieta. Excelentíssimo presidente, siciliano, deputado Tiago Pompolha, desembargador Elton Leme, desembargador Teófilo, doutora Daniela Binato, meu presidente, Luciano Bandeira. Hoje é um dia de muita, muita, muita alegria para mim. E eu me sinto muito honrada pela oportunidade de estar aqui, congraçada com tantos amigos, tantas pessoas grandes, tantas coisas que desenvolvem e fazem para saudar essa nossa amiga tão especial, que é a doutora Cristiane Frota. Doutora Cristiane Frota, eu gostaria de lembrar uma expressão do professor Darcy Ribeiro, que dizia que existiam pessoas de fazimentos. e a doutora Cristiane Frota, ela é uma mulher muito especial, é uma mulher empreendedora, é uma mulher de fazimentos, vamos usar essa expressão, porque uma pessoa de fazimentos, ela atua em muitas áreas ao mesmo tempo. E a doutora Cristiane é assim, uma extraordinária advogada, uma super competente advogada, com um escritório próprio, muito respeitado, muito respeitada a doutora Cristiane na sua profissão de advogada, mas também uma estudiosa, uma pesquisadora, uma pioneira em temas sensíveis, temas da igualdade, temas dos direitos fundamentais, dedicou a sua tese de doutorado, assim como muitos trabalhos seus, ao fomento dos direitos das mulheres, sobretudo numa campanha que talvez ela tenha sido uma das precursoras no mundo atual aqui do Brasil, que é a campanha de mais mulheres na política. E essa sua veia de estudo, de pesquisa, não poderia ser de outra maneira, porque vem de família, porque também é a doutora Cristiane, a irmã de uma extraordinária professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que eu não poderia deixar de saudar, também sendo uma colega minha de universidade. A doutora Cristiane ajudou muito também, além de todo o seu lado acadêmico de pesquisa, ao tribunal, sendo uma extraordinária magistrada na classe dos juristas e estando à frente da Escola Judiciária Eleitoral. E se dedicou imensamente à EGE. E eu queria deixar aqui, também como professora, como professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da UERJ, o agradecimento da universidade aos tantos fazimentos e congraçamentos que a doutora Cristiane fez, pois foi ela a responsável por implementar a parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro numa pós-graduação pioneira em direito eleitoral, que nós já estamos próximos do encerramento da segunda turma. Vamos ainda fazer uma festa de formatura da primeira turma, que, pelas razões da pandemia, ficou impedida de fazer os festejos, mas nós já temos uma segunda turma de formandos e temos que deixar aqui consignado que a madrinha de tudo isso foi a doutora Cristiane Frota, que trabalhou imensamente para que isso se concretizasse e fosse possível. Mas ela também comanda um instituto, um instituto de muito prestígio na área jurídica, que organiza congressos lá em Coimbra, em Santiago de Compostela. A primeira vez que eu ouvi falar da professora Cristiane, por incrível que pareça, não foi no Brasil, foi exatamente através do meu supervisor de pós-doutorado na Universidade de Santiago de Compostela, pois ela já havia estado ali com o doutor Elton Leme, levando o direito brasileiro a esses tantos congressos na Europa, mostrando os nossos fazimentos, as nossas produções. Então, tanto a doutora Cristiane, como também o doutor Elton, que tem feito um trabalho extraordinário, acadêmico, em Coimbra, são pessoas que merecem todos os nossos aplausos. Todos os nossos aplausos. E eu não posso me estender, porque o tempo é curto, eu gostaria de terminar, depois de falar desses tantos fazimentos da doutora Cristiane, para frasear essa expressão do Darcy Ribeiro, dizer que a maior virtude da doutora Cristiane, mais do que tudo isso que eu acabei de dizer a vocês, é a sua virtude pessoal, pois ela é uma mulher boa, é uma pessoa do bem. É muito bom poder dizer isso de uma pessoa, principalmente no meio que nós vivemos, muitas vezes, de muitos interesses, né? E a doutora Cristiane é uma mulher de pontes, ela não é uma mulher de divisão, ela não é uma mulher de cisânias, ela é uma mulher de pontes, é uma pessoa que soma, é uma pessoa que une. Então, o maior predicado que eu poderia dizer hoje, conhecendo-a e podendo até dizer que sou sua amiga, me considero uma grande amiga da doutora Cristiane, uma admiradora sua, que sua maior virtude é o caráter. E essa virtude é a maior virtude que alguém pode carregar e apresentar numa comunidade. Doutora Cristiane, são muitos os seus predicados, mas o maior deles é o seu caráter. Parabéns, 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 porque é muito merecida essa homenagem. E, deputado Tiago, o agradecimento de todos nós aqui, porque o senhor, vossa excelência, engrandeceu o nosso coração, homenageando a essa amiga tão querida e que nós amamos tanto. Muito obrigada. Queria registrar a presença, doutor advogado Eduardo Abraão, Rodofredo Viana, também advogado, advogado doutor Daniel Bernardo, advogado doutor Tiago Gonzalez, doutor Lucas Gonzalez, também advogado, Pedro Henrique Alves, doutor advogado, convidada Rose Cotrim, e doutor Alexandre Carvalho, também amigo da homenageada. Passo, então, a palavra para o doutor Luciano Bandeira. Muito obrigado. Queria dar bom dia a todas as pessoas presentes aqui nessa cerimônia. Cumprimentar o presidente da Semana Legislativa, o deputado André Siciliano, sempre registrando a gratidão que a advocacia do Estado do Rio de Janeiro tem com o deputado André Siciliano, pela gentileza, o carinho que ele sempre teve com os advogados e advogadas do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimentar o vice-governador eleito e parabenizá-lo pela homenagem à doutora Cristiane, ao deputado Tiago Pampolha. Cumprimentar o desembargador Elton Leme, que teve um grande desafio e conduziu com maestria esse momento difícil da história do país, mas aqui no Estado do Rio de Janeiro tudo correu bem. Graças à firmeza e ao talento do desembargador Elton Leme, cumprimentar o querido amigo, o grande rubro-negro, o desembargador Teófilo Miguel, aqui presente. Cumprimentar a doutora juíza Maria Daniela Binato de Castro, cumprimentar minha querida amiga, professora doutora Vânia Eta, grande advogada, uma amiga queridíssima, uma pessoa com o conselho certo, no momento certo, e sempre nos momentos de dificuldade. Eu quero aqui registrar, em nome da advocacia do Estado do Rio de Janeiro, o orgulho que nós temos pela medalha concedida à doutora Cristiane Frota. A doutora Cristiane Frota surpreendeu e gerou muito orgulho para os advogados e advogadas do nosso Estado quando exerceu a maestratura eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral, sempre com muito respeito à advocacia, à atenção e muito cuidado na sua atuação judicante. Então, a Cristiane tem essa admiração de todos os advogados e advogadas do Estado do Rio de Janeiro. E agora, como o Luciano, amigo da Cristiane, eu vou dizer que eu tive a felicidade de ser colega de escritório da Cristiane há muito tempo atrás, no início da carreira. Lógico, deixar muito claro, eu estou aqui com barba branca, a Cristiane é muito mais nova do que eu, eu já era muito mais velho, mas tive essa felicidade e pude compartilhar do que um pouco o que a Vânia falou. O carinho que a Cristiane tem com as pessoas, aquele cuidado, a vontade de ajudar, a contribuição, uma pessoa verdadeiramente do bem, uma pessoa que ajuda e tem essa vontade de contribuir sempre para tornar a vida dos outros mais fácil. A Cris é uma grande advogada, sempre mostrou isso, e ao longo desses anos, ela consolidou essa admiração que todos nós que exercemos a advocacia no dia a dia temos em relação a ela. Então, parabéns, Cris, essa medalha está em boas mãos, você merece muito e dá muito orgulho para todos nós. Parabéns. Obrigado, doutor Luciano. Gostaria de convidar agora, para fazer uso da fala, doutora Juíza Maria Daniela Binato de Castro. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o honroso convite de fazer parte dessa prestigiada mesa. Cumprimento a todos, na pessoa do presidente desta casa, deputado André Siciliano. E não poderia também de homenagear e agradecer ao nosso vice-governador eleito, doutor Tiago, pela brilhante escolha da não-homenageada. Cristiane é uma advogada brilhante, como já foi dito anteriormente, por todos que me precederam. Tem características únicas, e dentre elas, eu gostaria de destacar a sua proatividade no empoderamento feminino, no papel da mulher na advocacia, no papel da mulher na academia e, principalmente, o papel da mulher na política. Cristiane é uma mulher que traz para nós o orgulho de dizer que somos mulheres. Então, essa homenagem não é somente para uma advogada prestigiada, conhecida e reconhecida, mas também para uma mulher que está à frente da luta feminista. Meus parabéns à minha amiga, fraterna Cris, pela essa homenagem justíssima. Convido, para fazer uso da fala, o desembargador federal Teófilo Miguel. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Excelência Parlamentar, deputado André Siciliano, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes da mesa, desembargador Elton Leme, juíza Maria Daniela Binato de Castro, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Luciano Bandeira, professora doutora Vânia Aeta, cumprimento todas as autoridades, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, presentes ao evento, e recordo que homenagear alguém é recordar a excelência da trajetória de vida do homenageado a quem outorga-se uma medalha, um diploma, e nessa trajetória, eu não posso deixar de homenagear e agradecer e parabenizar o deputado Tiago Pampolha pela felicíssima opção em outorgar esta medalha à querida homenageada Cristiane Frota. Segundo uma revogada máxima há muito tempo, segundo a qual atrás de um grande homem há uma grande mulher, revogada e adaptada há muito tempo, porque odiarnamente a grande mulher, o grande homem está ao lado e atrás da grande mulher, mas o que nós constatamos é que a nossa querida homenageada em formação litisconsorcial necessária unitária com o doutor Elton Leme sempre desempenhou uma trajetória acadêmico-profissional de excelência. No âmbito acadêmico, não apenas por intermédio da sua formação acadêmica perante universidades renomadas, sua excelência logrou coordenar cientificamente diversos eventos nacionais, internacionais à frente do IPEJA, sendo que mesmo durante o complicado período de afastamento pandêmico, logrou realizar eventos por videoconferência com a presença de ministros das cortes superiores. Sua excelência tem uma atuação profissional destacada e reconhecida à frente da justiça federal, da justiça eleitoral, da justiça estadual, onde é magistrada eleitoral renomada, e a minha dúvida, doutora Cristiane, é se vossa excelência atua também à frente e perante a justiça do trabalho, e se não atuar, azar o da justiça do trabalho. Portanto, não posso deixar de agradecer a honrosa oportunidade que tive de vir aqui realizar essa constatação da atuação destacada no âmbito acadêmico profissional de vossa excelência. Parabenizo-lhe efusivamente pela outorga da medalha Tiradentes por intermédio da felicíssima escolha realizada pelo deputado federal, pelo deputado estadual Tiago Pampolha. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Teófilo. Gostaria de convidar agora o doutor desembargador Elton Leme para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar o deputado Tiago Pampolha e vice-governador eleito e já lembrando que a diplomação será no próximo dia 16 de dezembro às 10 horas no Teatro Municipal. já faço aqui o convite a todos. Quero agradecer muito a sua iniciativa de realizar essa homenagem. Cumprimento igualmente o presidente André Siciliano, meu oráculo político e o deputado Siciliano foi um dos grandes responsáveis pela possibilidade de o TRR ter uma nova sede. deputado Siciliano, governador Cláudio Castro com a atuação incisiva do nosso secretário da Casa Civil Nicola Missione e deputado Max Lemos e graças a essa conjuntura de esforços nós teremos em muito breve uma nova sede para o TRE do Rio de Janeiro. Aliás, o deputado Siciliano que sempre o que mais faz de bem é somar, unir, compartilhar e agregar pessoas e ideias e o seu mandato está encerrando mas não a sua missão, a sua missão que é muito mais ampla e muito maior do que no âmbito do Estado do Rio de Janeiro ela já prossegue. Quero cumprimentar o desembargador Teófilo Miguel, meu querido amigo corregidor da Justiça Federal do Rio de Janeiro, minha querida amiga Daniela Binato de Castro, juíza aqui do Estado do Rio de Janeiro. Aqui nós estamos só amigos, o bom dessa solenidade é que estamos aqui, aqui em cima e aí embaixo só de amigo. Então falar amigo, amigo, amigo é redundância, são todos amigos. Luciano Bandeira, meu querido amigo, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados presentes, doutora Vânia Ieta, na pessoa de quem cumprimento todos os pesquisadores e professores aqui presentes, cumprimento também o desembargador Luiz Felipe Francisco, na pessoa de quem cumprimento todos os desembargadores e magistrados aqui presentes, Mateus Frota, cumprimento na pessoa do Mateus todos os familiares da Cristiã, de nossos familiares, doutora Mariana Figueiredo, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores do TRE do Rio de Janeiro que estão aqui não por acaso, não por mim, mas pela Cristiane. Enfim, eu diria que eu não deveria falar, presidente siciliano, não deveria falar porque eu sou absolutamente suspeito. Tudo que eu venha dizer aqui está carregado de uma grande carga de emoção e feliz daquele que tem a oportunidade de fazer uma homenagem para a própria mulher participar dessa homenagem de iniciativa do deputado Pampolha, não para enaltecer as características ordinárias da Cristiane, que é o caráter, né, mãe, mulher, enfim, o caráter pessoal e ordinário que a diferencia em muito, como a doutora Vânia bem destacou. Mas eu gostaria aqui, certamente, de enfatizar a característica extraordinária, o conjunto da obra com que faz que a Cristiane seja uma pessoa diferenciada. O aguçado senso profissional, o aguçado senso de profissionalismo, a grande combatividade aí de quem esteja do lado contrário da demanda que ela patrocina, uma executiva de fato empreendedora, estrategista, pesquisadora, tem aguçado senso crítico, grande senso de razoabilidade, obviamente não comigo, mas esse é o detalhe, é muito ponderada, tem uma mente aguda, uma inteligência aguda, e a combinação desses fatores, a combinação dessas características extraordinárias, somadas às características ordinárias, e está aí o caráter, a honestidade, faz com que ela seja uma pessoa verdadeiramente diferenciada. atuou brilhantemente no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro por dois mandatos, no segundo mandato foi reconduzida por 100% dos votos de um colegiado de 190 desembargadores, o que é fato inédito e duvido que se repita e se deveu à sua atuação no mandato anterior, isso é um fato absolutamente extraordinário, e o fato de ter atuado na pele de um julgador completou a sua formação, porque com o senso crítico que sempre tem do sistema como um todo, do sistema judiciário como um todo, pôde sentir na própria pele o que é julgar, como é o desafio de trazer da lei, aplicar a lei e ao mesmo tempo cumprir o ideal de justiça, não é uma tarefa fácil conciliar esses dois rumos, e graças à sua atuação no TRE e seu incentivo para que eu também atuasse no TRE, que lá hoje me encontro cumprindo o meu mandato que encerra em breve, e eu só fui para o TRE despertado e incentivado pelo amor que a Cristiane desenvolveu pela causa eleitoralista. A professora, a doutora Vânia Aieta, também é uma profunda defensora das causas eleitoralistas, enfim, mas o fato é que eu não tenho que falar muito, como eu disse, tudo que eu venho a falar está carregado de suspeição, eu só tenho a dizer que eu diria que nesse momento eu citaria Lenine, o Lenine ele fez uma canção, ele estava naquele momento, ele fez uma música para a mulher dele, para limpar a barra dele, ele estava numa situação difícil, não é o meu caso, não é o meu caso, mas vem o caso, a música é muito bacana, mas o fato, e isso ele me disse, o próprio Lenine me disse que essa música eu fiz para a minha mulher, estava ali meio, mas de qualquer forma a música é muito interessante, os versos são muito interessantes e caem como uma luva, eu diria, concluindo, o Lenine concluindo a música ao final, ele diz, rainha, aqui é só você, a musa entre as musas de A a Z, todas elas juntas num só C, meu orgulho. Excelente, presidente, desembargador Elton, muito obrigado, parabéns, queria cumprimentar, ainda, e registrar a presença da Isabela Francisca, que é um artista plástico, amiga da homenageada presente, e do meu querido amigo, doutor Hariman. Vamos, antes de iniciar os protocolos de entrega de medalhas, vou convidar o Matheus Brito Chaves Frota, filho da homenageada, para fazer a entrega de um buquê de flores. Aplausos. 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 É chegado o momento solene de entrega da medalha Tiradentes, maior honraria oferecida por esse parlamento, a doutora Cristiane de Medeiros Brito Chaves Frota, um reconhecimento à sua relevante contribuição à justiça eleitoral de nosso Estado. Com a palavra, a nossa homenageada, doutora Cristiane Frota. Perdão, o primeiro tem a entrega. Obrigado. Obrigada. 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 Agora sim. Vamos fazer mais uma conta do mundo? Obrigada. Agora sim, com a palavra a doutora Cristiane. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor deputado André Siciliano, presidente da Alerj. Excelentíssimo senhor deputado Tiago Pampolha, vice-governador eleito do Estado do Rio de Janeiro, em nome de quem saúdo toda a composição dessa Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A todas as autoridades já nominadas, o meu presidente, doutor Luciano Bandeira, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a doutora Daniela Juíza, doutora Daniela Binato de Castro, minha amiga e irmã, uma alegria ter ela aqui comigo ao meu lado, a professora doutora Vânia Aieta, a qual eu sou uma admiradora, minha professora do direito eleitoral, muito obrigada. Também o desembargador federal, nosso corregedor, corregedor da Justiça Federal, Teófilo Antônio Miguel, e o desembargador Elton Leme, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, muito obrigada por sua presença. Também gostaria de agradecer a todos, senhores e senhoras que prestigiam essa solenidade, que muito me honram com suas presenças, é muito difícil nominá-los a todos, né? Então, por isso, fomos nominando aos poucos pela ordem de chegada, porque, de fato, todos são muito especiais aqui para mim. Eu agradeço imensamente a presença. Elaborei algumas palavras, senhor presidente. Elas são breves, porém plenas de gratidão pela honra que me é ofertada. É uma imensurável alegria poder fazer parte do conjunto de outorgados com a medalha Tiradentes, que evoca o importante ativista que lutou pela independência do nosso país. Agradeço a honraria em nome de todas as autoridades e amigos aqui presentes. Especialmente, cabe me agradecer à Alerj e ao deputado Tiago Pampolha, que reconheceram que essa advogada militante desde 1995 fosse merecedora da maior láurea concedida por essa nobre entidade. Muitos outros advogados a merecem e, com eles, divido a honra da homenagem. É preciso agradecer também a outras pessoas, porque, se cheguei até aqui, foi por estar ao lado de tantos que me apoiaram, me encorajaram e me trouxeram a esse momento. A toda a família Brito Chaves Advogados, o meu mais profundo agradecimento. Ao meu pai, Hugo Jorge de Brito Chaves, que nos deixou recentemente, minha eterna gratidão. Sem ele, nada seria possível. Contei também ao meu lado com a competência, o carinho e os ensinamentos do meu marido, Elton Leme, exemplo de magistrado e cidadão. Aos meus filhos, meus filhos amados, Lucas e Mateus, que cresceram precisando entender a abnegação da mãe por dedicação quase que integral à sua carreira e aos desafios que surgiram ao longo da minha vida profissional. A todas as bravas mulheres advogadas que, assim como eu, lutaram por seu espaço, pela igualdade de oportunidades e pelo respeito na atuação de seu digno mistério, conclamo o espírito combativo de Anitta Garibaldi, a heroína dos dois mundos que nos ensinou. Não tenha medo de viver, de correr atrás dos sonhos, tenha medo de ficar parada. E falando nas mulheres e na luta das mulheres, eu não posso deixar de registrar a presença do meu querido amigo desembargador Wagner Sinelli, que é um grande incentivador da luta pelos direitos das mulheres, os direitos femininos e, mais importante, ele, assim temos várias pessoas aqui, mas ele por ser um homem e ser um desembargador que nos dá voz e, por isso, eu agradeço imensamente, é uma honra a sua presença. A concessão da medalha Tiradentes à minha pessoa ainda tem um especial significado, pois sou gaúcha de nascimento, radicada no Rio de Janeiro há mais de 30 anos, cidade que escolhi para me estabelecer, onde me formei e construí minha vida pessoal e profissional. Hoje me considero uma carioca de coração. Senhores e senhoras, as palavras a mim dedicadas muito me emocionaram. Ter estado por dois mandatos como desembargadora titular do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, participando ativamente de duas eleições, foi uma das missões mais importantes da minha vida. De um dia para o outro, passei de cidadã para operadora do Estado Democrático de Direito. Além disso, como diretora da Escola Judiciária Eleitoral, participei também da propagação da importância do exercício da cidadania através do voto para a escolha dos nossos representantes. A importância da representatividade foi sabiamente descrita pelo escritor e filósofo John Stuart Mill. Em suas considerações sobre o governo representativo, o filósofo afirma Há duas espécies de cidadãos, os ativos e os passivos. Os governantes muitas vezes preferem os segundos, pois é mais fácil de dominar súditos dóceis ou indiferentes. Mas a democracia, senhores, necessita dos primeiros. E nós somos os primeiros, os que lutam pela democracia, os que respeitam a democracia e os que têm convicção que somente através dela avançaremos nas pautas tão necessárias do nosso país. É preciso desconfiar de quem se utiliza da democracia para atacá-la, usando o modo engenhoso e valendo-se de redes sociais para difundir a confusão do sofrido povo brasileiro. E por que não dizer, insuflando antagonismo e ódio entre as pessoas, quando a paz é o que deve imperar? É dela que precisamos. Portanto, cabe a nós, cidadãos brasileiros, com as armas da legalidade, defender a nossa democracia. Caros amigos, sempre desejei ser advogada e amo minha profissão. Ser advogada é ser devota a princípios éticos, é estudar, é ter paciência, persistência e, sobretudo, confiança e fé. Ao receber essa homenagem, que nunca esquecerei, volto os olhos a essa longa caminhada percorrida, onde atravessei riachos de águas calmas e outros com corredeiras tempestuosas. Sem esmorecer, sentindo que a trilha da vida percorre todas as estações do ano e, por mais que o inverno seja rigoroso, a primavera sempre retorna com suas flores. Peço a Deus que continue me iluminando e que eu permaneça sendo merecedora da honraria que hoje me foi ofertada. Finalizo com uma frase do sociólogo Edgar Morin, que diz Podemos não chegar ao melhor dos mundos, mas sim ao mundo melhor. Muito obrigada. Aplausos 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 Após esse belíssimo discurso, nós vamos finalizando. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos e reiterar o nosso respeito e admiração, homenageada. Também não posso deixar de agradecer os profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse, da TV Alérgio, cerimonial, segurança, departamento médico, departamento de som, assessores do meu gabinete. E aproveito para convidar todos para o coquetel que será oferecido aqui na galeria, localizada no andar térreo. Tenham todos um bom dia, declaro encerrada a sessão. Aplausos 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 Aplausos